Música Boa tarde, o Fato Maringá fala ao vivo aqui do Espaço Comunitário Renato Celidoni onde começa hoje, dia 1º de setembro, a Feira do Produto Caseiro Eu estou em companhia da Sandra Rodrigues e também do Luciano Amadei que é o diretor da Vigilância em Saúde que é um dos responsáveis por esta feira que está começando hoje aqui na cidade A partir dessa data foi sancionada a lei então passa a ser instituído no município dentro do calendário oficial a semana dos produtos caseiros Com a lei agora sancionada, nós passamos a ter então instituído no calendário os produtores podem estar divulgando seus produtos aqui durante a feira aqueles que se interessarem, porque nem todos hoje nós temos cerca de 230 produtores cadastrados mas hoje aqui no evento, durante o transcorrer do evento nós temos nove produtores que estão oferecendo seus produtos aqui na divulgação e empreendendo não precisa ter CNPJ, isso inclusive é uma questão importante a ser lembrada O produtor caseiro não tem CNPJ, ele produz os seus alimentos em casa pães, biscoitos, tapioca e aí ele comercializa é claro que a vigilância sanitária faz as orientações, os treinamentos todo cuidado para que esse produtor manipule os alimentos de forma segura e possa oferecer isso para a população com qualidade e segurança E qualquer pessoa então que faz o seu produto em casa, o seu pãozinho, o seu biscoito pode entrar em contato com a Secretaria de Saúde através do Departamento de Vigilância em Saúde e entrar, tentar fazer esse cadastro e ter o seu produto no mercado que é um modo de sair da informalidade, é isso né? É, essa é a ideia, que os produtores caseiros que tenham interesse buscar informações junto à vigilância sanitária e aí é óbvio que nós também temos interesse que esses produtores eles possam empreender no futuro e talvez até sair da informalidade tendo, criando uma, sendo um microempreendedor individual ou até quem sabe tendo um CNPJ Essa é a ideia do processo Muito obrigada Luciana, agora a gente conversa aqui com a Sandra Rodrigues também que vem trabalhando com os produtos caseiros antes da pandemia um projeto longo né, não é de hoje e hoje vocês tem 230 produtos cadastrados como que você vê toda essa evolução desse trabalho? Olha, eu vejo esse um momento histórico para a vigilância sanitária e também para esses produtores caseiros pensando neles, foi que eu procurei né, o vereador Paulo Viazon para que fizesse essa lei para que eles tivessem um respaldo e também para que eles tivessem a oportunidade de fazer parte do nosso calendário da nossa cidade resgatando lá as nossas raízes do vovô, da vovó, dos nossos pais com esses produtos devidamente registrados e uma maneira também de levar à mesa do consumidor um alimento seguro e saudável Muito importante né, porque todas as questões sanitárias são quando vocês pegam um produto tudo isso é bem avaliado Sim, e para eles também é muito bom que é uma forma deles terem uma renda extra E também desses produtos poderem entrar no mercado de modo seguro Sim, esse é um produto que pode ser comercializado somente em Maringá mas abre bastante espaço para eles terem essa renda extra porque até então eles só vendiam de porta em porta e com essa feira, então muitas pessoas maringaenses hoje nós temos até bastante pessoas de fora visitando a Feira das Flores é uma oportunidade de levar para as cidades vizinhas também a essa feira que vai fazer parte do nosso calendário Então a feira começa hoje, vai até o dia 10 Até o dia 10 Faça o seu convite à população para vir prestigiar os produtos caseiros de Maringá Sim, eu convido a todos que vêm aqui participar da nossa feira de produtos caseiros e provar as delícias da nossa terra Obrigada! 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 Obrigada!